Música O curso de arquitetura e urbanismo da UFSM realizou a oitava edição da oficina transdisciplinar e a primeira oficina de desenho urbano. Durante esses oito anos foram feitos diversos trabalhos sempre voltados às questões relevantes de Santa Maria. Trabalhamos, a título de exemplo, com paisagismo para o lar das vovozinhas, trabalhamos também com a proposta de abrigos para a Cruz Vermelha Internacional, enfim, sempre pegando temas que tenham um cunho social no sentido de nós podermos retribuir à comunidade e mostrar à comunidade alternativas de soluções para diversos problemas. Então esses são os objetivos gerais, além do que especificamente na formação do nosso próprio aluno, né? Esse contato com a realidade da sociedade, formá-los de uma forma mais adequada possível para atender as demandas da sociedade. O evento reuniu alunos de todos os semestres do curso. Eles apresentaram soluções para os problemas urbanos de Santa Maria. É a nossa visão, né, do que acontece com a cidade, de como os problemas estão acontecendo e como poderiam ser solucionados, né? A prefeitura, ela está, assim, tão cheia de projetos, de tantas coisas que ela precisa resolver no âmbito, assim, da cidade toda. Então talvez a nossa contribuição poderia ser válida, né? Um olhar de estudante de arquitetura, que já é um olhar um pouco mais técnico, mais apurado, e cada um dos grupos com suas particularidades. Então acredito que seria, assim, bastante contribuidor para a construção da cidade, que é um espaço de todos, então interessante a participação da comunidade também. E com certeza, acho que seria uma boa oportunidade de a gente também levar o nosso trabalho para fora da universidade, né? Nessa edição, a oficina foi aberta a toda a comunidade acadêmica local, o que fez com que o evento reunisse mais de 200 inscritos, entre alunos e professores do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM, da UNIFRA e da UBRA de Santa Maria. Os alunos avaliaram de forma positiva a participação de outras instituições no evento. É de extrema importância para o nosso desenvolvimento cultural, para abranger nossos conhecimentos, essa troca de ideias, de opiniões, de visões, trabalhar com pessoas que trabalham de maneiras diferentes. É muito importante para, dentro da arquitetura e do urbanismo, essa troca de experiências, de cultura e de informações, né? A oficina ficará aberta até o dia 19 de setembro no Centro de Arquitetura e Urbanismo da UFSM. Música Música Música